E aí galera, nova atualização chegando para o E-Football 24, mano, é isso mesmo, aquela atualização que a gente já vinha trabalhando com vocês e conversando também, que é pra voltar os clubes parceiros aí do Brasileirão e outros clubes aí para o Gamer, que se tornaram genérico e até mesmo, quem não sabe, novas licenças, né? A gente até o presente momento, a Konami não nos informou nada, o que a gente sabe é que a gente só perdeu mesmo as licenças, tá? Pode até o Palmeiras estar voltando para o game aí, tem muito tempo que o Palmeiras está fora do E-Football também, tá galera? Deixa o likezão de vocês, todo domingo às 18 horas tem esse vídeo de novidades aqui do E-Football, tá? A gente mantém vocês informados a respeito de tudo, então deixa o likezão de vocês, ativa o sino e já deixa anotado aí, todo domingão, todas as informações aqui no canal do Barãozeira, tá? Mais uma vez aí, peço você para se inscrever, mano, é muito importante, tá? E também seguir as nossas redes sociais aí, para manter o canal cada vez mais forte aqui embaixo aqui, ó, TikTok, Twitter e o nosso Instagram. Vamos lá, tem mais enrolação aí para as novidades de hoje e as novidades para a semana. Beleza, galera? Espera, estamos de volta, mano. Então a temporada 2 está chegando, mais precisamente, dia 5 de outubro, tá? Vai chegar aí uma nova atualização aí, né? A temporada 2 com atualização dos times BRs aí, como podem ver aqui, muitos times BRs se tornaram genérico. Deixa eu mudar aqui, que agora mudou o esquema, né? Esqueci. É aqui no time aqui, ó. Muitos jogadores, muitos clubes aqui da nossa Brasileirão se tornaram aí genérico, tá? Flamengo, Vasco, o Corinthians, São Paulo, entre outros clubes aí. Então essa atualização seria para estar atualizando aí esses elencos aqui que se tornaram genérico e quem sabe novas ligas aí ou até mesmo já está atualizando aqui a Champions League da Ásia, tá? Com o análise do Cristiano Ronaldo, Neymar, Nual e Lau, entre outros clubes que estarão nessa nova temporada aqui da Champions da Ásia, tá? Que não foram atualizadas também, tá? A Konami também promete aí pequenos ajustes na jogabilidade também, tá? Eu, particularmente, tô sentindo jogadores deixando a bola passar demais. Tô sentindo jogadores recuando o pé na hora de fazer um bloco. Porque não existe isso, né, mano? Forçar a gente colocar interceptação, bloqueador nos caras, pros caras terem que esticar a perna, fica difícil, né? Esse ajustezinho aí. Gols, muito besta também, na minha opinião, a Konami tem que ajeitar isso aí também, tá? E eu sempre penso, já comentei com vocês o quê, né? Parece que é algo que a Konami coloca para forçar, né, a galera a estar comprando novas cartas, mano. É complicado demais, né? Mas é a Konami, tá? Eu penso dessa forma. Creio que ela esteja trabalhando errado, na minha opinião, se estiver fazendo isso realmente, tá? E a respeito aí do Palmeiras, mano, O Renan Galvani, aos meses atrás, alguns dias atrás, ele nos informou também que a Konami esteve lá no CT do Palmeiras, lá no Porco Arena, Arena Porco, enfim. Não sei lá de onde que tem o CT do Palmeiras. E com reunião, tá? Com reunião com o Palmeiras. O Palmeiras não é licenciado por questões de contrato, obviamente, tá, galera? Então, a Konami, ela não pode estar usando aí o Palmeiras e agora o Palmeiras pode estar voltando aí para o game, para o delírio aí dos torcedores palmeirense, tá? A Konami, ela deve estar trazendo aí. Beleza, mano? Na sessão 2, na segunda temporada também, eu não acredito que já esteja chegando aqui a cross-plataforma, tá? A cross-plataforma aí seria, mais uma vez, você estarem jogando do seu celular contra a galera do console, PC, Playstation 5, enfim, né? As plataformas aí gerais que tem, tá? Esse bloqueio aí seria o bloqueio aqui, ó. Caso a galera do console, eu acho que console e mobile, seria vice-versa, né? Não quisesse estarem jogando, tá? Poderia bloquear essa opção aí ao que tudo indica. Mas não estou animado, galera. Não vai chegar nada mesmo para essa Sesson 5 aí, né? Temporada 2, na verdade, né? Segunda temporada, perdão aí, desse nosso queridíssimo eFootball. Enfim, galera, realmente é a Konami, tá, mano? Konami trabalha desse jeito e a gente tem que apenas, digamos que, acatar, tá? Quinta-feira agora chega o uniforme totalmente grátis, tá? É esse uniforme aí que eu vou mostrar para vocês aí agora, beleza? Seria esse uniforme aí, galera. O que vocês estão vendo aí passando na sua telinha, tá? A galera que descompacta o arquivo aí conseguiu já descompactar, obviamente. Não me pergunte como ele conseguiu colocar para estar jogando, mas ele fez essa proeza aí de conseguir já colocar jogando. Deixa eu ver se vai sair um gol aqui. Aí, ó, o uniforme seria esse aí. Deixa eu voltar aqui para dar uma olhadinha mais próximo aqui. E vocês comentam, acharam bonito, não acharam bonito? Esse uniforme chega para todo mundo grátis, grátis aí na quinta-feira, tá? Deixa eu dar uma adiantada aqui, ver se sai algum gol. Deixa eu ver o uniforme aqui. Aí, sai o gol aqui, ó. Por outros ângulos. Vamos lá. Caram, 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 Messi. Tocou. Neymaru, gol. Enfim, deve ser algum tipo de emulador que ele tem aí, ó. Uniforme no Neymaru. Eu não sei se é preciso, tá? Mas comenta. Gostaram do uniforme? Não gostaram do uniforme aí? O que vocês acham aí desse uniforme totalmente grátis? É grátis, né, mano? Então, não podemos reclamar, tá? Lembrando que aqui na lojinha também tem uniforme grátis e pode, futuramente, estar chegando novos uniformes. A Konami coloca as coisas e não é muito de Gil estar usando, né, mano? Então, chegou o uniforme aí até agora, ou pior, na minha opinião, mais feio, e tá aí até agora. Lojinha, ela só coloca os caras que desinteressam a maioria da rapaziada, inclusive esses épicos aí, ó. Tá? Então, realmente, é complicado aí a nossa mamãezinha Konami, tá, galera? Realmente é muito complicado mesmo, tá? Os Big Time, mano, sendo sério pra vocês, a gente nem sabe mais o que vai acontecer. Eu creio que Big Time começa a vir com ímpeto, tá? Porque não vai fazer sentido as cartas Big Time não vierem com ímpeto, tá? Mas a Konami, ela é muito aleatória mesmo. Então, você pode esperar aí Big Time sem ímpeto, tá? Pode estar esperando aí essas cartas Big Time também chegando sem ímpeto, porque é óbvio, a Konami é a Konamóvis, que tá, pra semana tá programada aí uma box do Bahia, tá? Vamos estar confirmando durante a semana com vocês aí. Ativa o sino e se inscreva no canal. O Ribeirinho pode estar chegando aí já nas próximas box da semana aí, como jogadores aí com ímpeto, tá? Um jogador aí que eu gosto muito. Espero conseguir tirar aí o Ribeirinho para o meu time, tá? E galera, e também temos esse Messi aí, e que em um desses anúncios aí, pelo Japão afora, mano, muitos estão se especulando já que esse Messi seria um dos primeiros Messi a estar chegando gratuito, tá? Vale lembrar que já chegou Messi aí, cartas épicas, entre outras cartas, né? Que não foram, vamos supor, igual o Show Times que não teve aquelas habilidades, né? Pode chegar esse Ankara Messi aí sem ímpeto, tá, mano? Então vale sempre frisar a vocês aí que esse jogador, ele pode estar chegando sim, mas pode chegar com ímpeto. Vai ser dia 5, varão? Não sabemos, tá? Aquele pacote do Messi que está lá, fica o ano todo, eu creio que vai chegar novas cartas do Messi sim aí para o game. Então essa carta aí é forte candidata para a gente estar ganhando ela grátis, tá? Se eu não me engano, esse aí foi um gol na Copa contra a Nigéria, se eu não estiver enganado, tá? Então essa informação aí partiu de algum anúncio que saiu lá da Konami. Se eu não me engano, esse teaserzinho aí tem notícia, né? Essa parte aí do game e seria aí, muitas já estão especulando que seria um Messi aí épico, né? Com ímpeto totalmente grátis aí para todos nós. Mas frisando mais uma vez, é a Konami, pode chegar esse Messi com essa carta bonitinha, maravilhosa, mas sem ímpeto, é por isso que eu falo. Se tem algum outro Messi, mano, o Messi que está no pacote lá agora, não gasta, segura um pouco mais, né? Vai ser natural chegar essas cartas grátis muito em breve também. Como eu sempre digo, né? Lá no Icone que a galera tirava sarro de mim, chegou Messi, Maradona, Cristiano, totalmente grátis, entre outros, né? Agora, épico. A galera ficava tirando sarro de mim, chegou aí vários giros épicos, eu tirei o Nesta grátis, tirei o Delpiero grátis. Então, enfim, mano. O jogo é assim, né? Cartas que, ao passar do tempo, não vai valer mais nada, como eu já acho que essas épicas normais já não valem mais nada, entre aspas, né? Bom, enfim, vamos aguardar, durante a semana a gente vai estar trazendo ainda mais assuntos durante a boxe aí da semana. Tá aí falando de boxe, hoje, domingão, chega aí a boxe, ao que tudo indica, né? Com os jogadores da English League lá, com o Beckham, Rosic e o nosso queridíssimo Maquê Lele, tá? Esses jogadores aí você pode estar conseguindo até mesmo com um girinho grátis, tá, galera? Dá aí pra vocês aqui, ó, com um girinho grátis aí. Deixa eu passar aqui. Pá, aí, ó, seria esses jogadores aí, com até um girinho grátis aí, para todos vocês aí, tá? Rosic seria um desses jogadores aí, pra chegar hoje, no domingo também, tá? Mais pra frente aqui, a gente teria aí o Maquê Lele, beleza? E ainda, pra finalizar a boxe, teríamos o Beckham, tá? Mano, eu vou ser sério pra vocês, eu não tô vendo tanta diferença nessas cartas assim, não, tá? Tipo assim, óbvio que tem umas coisas que extrapolam 101, 100 e pouco de overall, mas não fica uma ficha balanceada, tá? A Konami, não sei como é que ela trabalha nesse esquema aí de ficha, é meio aleatório e meio complicado aí a gente tentar entender a mamãe Konami, tá? É muito difícil mesmo a gente estar tentando aí entender essa nossa digníssima mamãe Konami. Mas eu espero que vocês todos aí, tenha uma boa sorte aí no Pack Open de vocês, lembrando que vocês aí terão um giro grátis para estar tentando, tá mano? Não se esqueça, dois girinhos grátis hoje, às 11 horas, se nada mudar, de acordo com o cronograma da Konami, tá? Especial de login aí, já chegou um giro grátis na boxe do Milan e falta mais três boxes para estar chegando esses girinhos grátis aí épicos, tá? E outra coisa, ao que tudo indica, também parece que a Konami mudou a boxe para o domingo. Será que na quinta-feira vai começar a vir Big Times e épicos normais? E teria duas boxes? Será que vai começar a vir na quinta-feira também boxe com ímpeto? Realmente está uma caixinha de surpresa nesse exato momento agora que vos falo, está vindo as boxes no domingo, né? Nessa quinta-feira não chegou, esperamos chegar também na quinta-feira de noite não chegou e ao que tudo indica, chega hoje no domingo às 11 da noite, tá? Teremos live aqui no canal, então se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nada, live lá no canal, Barão das Lives, umas 19 horas, por aí, 20 horas, já estaremos online aí e vamos até às 11 da noite, tá galera? Muito obrigado a todos vocês, mano, hoje saiu o pequinho de como eu consegui aqui o nosso queridíssimo Chevi Tchenko, tá mano? Eu queria muito o Chevi Tchenko aí, consegui ele com apenas dois giros, assistem lá que vocês vão entender aí que esse jogo está maravilhoso, tá? Não tem como, rapaziada, o jogo é bom demais. Tamo junto, galera, tenha uma boa semana a todos vocês aí, muito obrigado por estar com o Barãozeiro até nesse exato momento e é nóis, boa sorte a todos aí, hein? Ó, daqui a pouco tem resenha na live. Fui, mano, hoje!